Quando vê o 10G, a bucetinha da safada chega a chora E pede fora, a sensação de baldade Não, não, não Vamos dar-lhe outra antes de tu ir embora Vamos dar-lhe outra antes de tu ir embora Vem fuder gostosa, vem cê tá gostosa Que hoje o 10G vai te tacar a piroca Que hoje o 10G vai te tacar a piroca Eu tô com cesão do caralho O G tá bem safado Na tretá, fico de quatro Na onda do base Na tretá, na tretá, na tretá Fico de quatro Na tretá, na tretá, na tretá Fico de quatro Vem fuder, vem, vem fuder Minha fera é meca, vem fuder Vem fuder minha fera é meca Vem fuder Quando vem o 10G, a bucetinha da safada chega a chora E pede clora E fica que não vai embora Não, não, não Vamos dar-lhe outra antes de tu ir embora Vamos dar-lhe outra antes de tu ir embora Vem fuder gostosa Vem cê tá gostosa Que hoje o 10G vai te tacar a piroca Que hoje o 10G vai te tacar a piroca Eu tô com cesão do caralho O G tá bem safado Na tretá, fico de quatro Na onda do base Na tretá, na tretá Fico de quatro Na tretá, na tretá Fico de quatro Vem fuder, vem, vem Vem fuder minha fera é meca Vem fuder, vem Vem fuder minha fera é meca Vem fuder minha fera é meca Vem fuder minha fera é meca notificação no meu celular só podia ser, tão falando por aí af, esquece